Pode ser que ao decorrer de que você está olhando até mesmo para a legenda de um filme ou até mesmo você está lendo um texto na internet, você tenha se deparado com duas grafias da palavra favorite. Uma que possui a letra U e outra que não possui a letra U. Será que existe alguma diferença? No princípio, isso pode causar uma grande confusão porque as duas palavras possuem a mesma pronúncia. Então isso já dá um problema de que você não tem diferença de pronúncia. O que também vai ajudar bastante é que não há uma diferença de significado. Os dois significam, traduzido para o português, favorito ou favorita. Por exemplo, você poderia falar que this is my favorite game, que é o meu jogo favorito com as duas escritas. A única diferença que vai realmente existir é o fato de que favorite sem a letra U é mais comum se falar na América, então os países com influência americana vão ter essa preferência de escrita, enquanto a escrita com a letra U é preferencial na escrita britânica. Então é muito mais provável que na Europa e países com mais influência da Europa possuem essa escrita do que a outra.